Bem-vindo ao Cozinha dos Tronos, ou melhor, Entrevista dos Tronos, porque eu tô aqui com o Francesco, que ele dá aula, pode-se falar isso? Dá aula de rima? Sim. Não é aula de rima, tipo rap, tá ligado? Rima é o acrônimo de Artes Marciais Históricas Europeias, então são artes marciais que a gente se baseia em tudo que sobrou de, que sobreviveu de material da Idade Média, da Renascença, da Europa. Então a gente pode treinar em rima ou espada longa, ou pode ser rapieira, ou pode ser espada e broquel, montante, tem muitas variantes. Então a gente estuda desde espada e broquel, que é a fonte mais antiga que a gente tem, até sabre militar do século XIX. Ah, da hora. Ah, então não é tão antigo assim, tem umas técnicas mais novas. Até os manuais, os manuais do século XIX são bem mais acessíveis, fáceis de achar e fáceis de interpretar por causa da linguagem. Eu desde pequeno sempre gostei de luta com espada, só que... A gente também, né? Acho que todo mundo aqui do canal deve gostar também. Eu sempre gostei e quando eu tava na faculdade procurando na internet, eu descobri que existiam as pessoas que lutavam de verdade, que aprendiam de maneira histórica como lutar e foi... Minha cabeça explodiu nessa época. Nessa época eu fiquei muito animado pra treinar. Só que a arte marcial aqui no Brasil, o rima aqui no Brasil é muito pequeno, o movimento ainda é muito pequeno. E é muito difícil achar pessoal pra treinar aqui. Pessoal que dá aula ou pessoal pra treinar mesmo? Os dois. Os dois? Pra treinar é mais fácil. Mais fácil, né? Mas pra dar aula... Existem alguns grupos em Florianópolis, em Londrina que eu conheço, em São Paulo eu conheço o pessoal lá, mas... É muito difícil achar o pessoal pra treinar. Então... Então eu tava com muita vontade de começar a treinar, só que precisava de alguém, alguém pra ter iniciativa pra... Sim. Pra começar. Então eu estudo lá em São Carlos, eu faço doutorado lá. E ano passado eu falei, quer saber? Eu quero treinar, então precisa de alguém pra começar. E eu resolvi começar o grupo. Começar, foi estudar. E aí você decidiu que estudar e apresentar pra galera? Isso. Aí eu juntei, eu anunciei na USP lá em São Carlos. E juntei uma galera no comecinho e falou, ó, eu quero treinar. Acho que a gente pode começar treinando com espada longa, que é o estilo de rima que tem mais material disponível. E é o mais fácil, todo mundo se interessa por espada longa, quem não gosta. Sim. Então a gente começou a pesquisar e começou... Claro que com a ajuda de fora, com a ajuda de algumas escolas do exterior. Sim. E a gente começou a pesquisar as aulas e dar uns treinos lá em São Carlos. Muito bom. E a gente começou ano passado. E pra quem quiser... É que assim, é difícil porque você é o único professor aqui, né? Não. Daqui a pouco vai começar a surgir mais, né? Se você começar a elaborar, sei lá, um sistema de nível mesmo, daqui a pouco pode aparecer outros professores. Mas quem quiser entrar em contato pra ter... Sim, a gente tem uma página no Facebook, que é do grupo lá de São Carlos, que é facebook.com.br groups.br rima São Carlos. Então pra quem for da região e quiser aprender mais, ou aqui de Atibaia, né? Ou Bragança, ou Pergões. A gente pode me contatar lá, a página é aberta, então se você quiser acompanhar... É, ou entra em contato com a gente, com a Cozinha dos Tronos, e a gente vai fazendo esse meio de campo, né? Ou entra o meio diário. Quem for do resto do país, rima, nome da cidade, Thor Stachan? É, conforme as pessoas foram procurando mais, dá pra até montar uma escola, né? Franquia, é isso que eu tô ouvindo? Viva dos Tronos? Só precisa de alguém que tenha saco pra pesquisar nos manuais. É, é dedicado, né? Porque os manuais que você usa é tudo em alemão, né? Não, os manuais eu uso tradução em inglês. É em inglês, ok. Ah tá. Porque eu vou utilizar... Alemão já é difícil, alemão medieval ainda... É, é complicado, né? Alto, me... Alto, me... Alemão? Alto, me... Acho que é isso o nome da língua. Aham. Então nem o pessoal que fala alemão consegue... Consegue. Pegar direito. Entendi. É bem diferente. Se quiser entrar em contato com o grupo, então, de São Carlos, ou daqui de Bragança, tá o link, deve estar aqui em cima, aqui embaixo. Na descrição. Na descrição, né? E é isso. Quanto mais vocês se interessarem, quanto mais a gente se interessar, mais vai crescer e mais vai se expandir pro Brasil. Porque o que tem de gente interessado em técnica medieval, em culinária, que é o nosso caso aqui, é absurdo, né? Então é isso. É só ir atrás que vocês vão achar. Algum momento vocês vão achar. Verdade. Muito obrigado, viu? Fazer o tempo. Tchau. 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 Obrigado.